o salve salve família fuma na área tranquilidade com vocês meus queridos eu espero que sim e rapaziada hoje eu vou trazer aqui para vocês uma showcase do kaneck mano estava faltando eu trazer uma showcase dele eu acabei de upar o meu e vamos fazer um testezinho dele aqui rápido para gente ver como é que ele tá família se ele tá bom se ele não tá eu vi muita gente falando mal dele e aqui eu quero que ver com meus próprios olhos se ele tá realmente ruim como tão dizendo manos e família no upgrade base ele começa dando aqui 3.213 de dano com 40 de range atacando a cada 4.8 segundos a rede dele inicial eu já acho bem bacana a velocidade de ataque também ele já começa causando o sangramento isso é muito bom no primeiro upgrade ele tá dando aí 6.747 de dano com ainda 40 de range os mesmos 4.8 por segundo de ataque e no segundo upgrade ele foi para 12.102 de dano com 40 de grande range atacando a cada 4.8 segundos o ataque dele também mudou ele sofreu inclusive uma transformação mano agora ele tá com esses tentáculos aqui nas costas dele eu não conheço anime gente vocês que conhecem aí o anime do kaneck vocês podem estar dizendo aí para gente o que que acontece com ele mano que parte do poder dele que que é isso eu não conheço não conheço no terceiro upgrade ele foi para 18.528 de dano com 40 de range ainda atacando a cada 4.8 segundos também e no quarto upgrade família ele foi para 29.238 de dano com 40 de dano com 70 de range atacando a cada 4.8 segundos e no upgrade máximo mano ele foi aí para 42.090 de dano com 70 de range atacando a cada 4.8 segundos uma coisa que me surpreendeu muito nele o que foi o preço ele custa somente 12.500 para colocar no mapa e para upar até o máximo ele com o buffzinho do urn mano está causando aí 126.270 de dano a gente sabe que para hoje em dia isso é pouco o dano tá baixo realmente gente tá baixo não tá tão alto a gente pode comparar aí com um uzu e com qualquer outra tropa de sangramento por exemplo porém porém família eu de verdade achei o caneco uma tropa muito muito boa para mim pumba ele tá meta pelo menos para o mundo um família só o último upgrade de um uzu e custa 30k com o último upgrade de um uzu e a gente consegue upar dois caneks e ainda sobra gold lembrando gente eu não estou dizendo que o caneco está melhor que o uzu e por causa disso eu só tô usando um motivo eu tô dando um motivo que eu acho para o caneco sim estar bom mano e o bleed o dano do sangramento dele com buff no nível máximo gente lembrando com buff e no nível máximo o bleed dele vai para mais de 500 mil no dano do sangramento no dano do sangramento isso é bastante coisa até mano nada se não tá se comparando se eu não me engano o uzu e o bleed dele tá dando 3 milhões de dano se eu não me engano é né mas gente isso para mim não faz do caneco uma tropa ruim muito 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 pelo contrário eu achei de verdade que o caneco está uma tropa muito boa principalmente pelo preço gente ele tá custando 12 mil e meio exatamente para colocar no mapa isso com as tropinhas formas de oito farm de hoje em dia e de o é bom uma você coloca e diz e diz e todos eles no mapa todos eles e você sobra muito gol dizinho para colocar todas as suas outras tropas para fazer tudo que você precisar pois vizinho o bn para o modo história beleza rapaziada e eu futuramente vou estar trazendo um videozinho dele em algum mapa diferente do infinito manos para mostrar para vocês porque que eu realmente achei ele bom mostrar que sim eu acho ele o que ele está útil independente do dano manos porque ele tá muito barato como eu já falei antes e para mim ele tá muito muito bom gente família quem gostou do vídeo deixa o like que ajuda muito o canal se você é novo por aqui se inscreva também ativa o sininho que você nunca vai estar perdendo quando sair um vídeo novo e se você não gostou do vídeo não tem problema e até o próximo vídeo ou uma próxima lá em família falou valeu Poo Basque środkom o o o o o o o o